Galileia carrega com ela todo um simbolismo, um significado de luta social. Na história nós vemos exemplos de que as lutas sociais são objetos de mudanças de comportamentos das sociedades. E não foge a regra com o movimento das ligas camponesas. Eu me sinto prestigiado porque veio pessoas desejosas de conhecer a história. Pessoas que desejam para si, para seus filhos, para seus netos. Porque todos um dia vão precisar de saber por que nasceu o movimento dos camponeses há anos atrás. Tudo vai ser muito importante. Mais uma vez a gente debater, a gente aprender. E mais, que a nossa cultura seja também ensinada nas nossas escolas para que o povo vitoriense e nossas crianças saibam a importância que tem Vitória de Santo Antão. Desde a sexta-feira a gente tem feito um evento em homenagem às ligas camponesas com a sessão solene lá na Câmara dos Vereadores. Onde a gente pôde discutir junto com atores políticos e instituições sociais da cidade sobre a importância de Galileia e a importância dela para a história de Vitória de Santo Antão. E no domingo nós também tivemos aqui na comunidade uma maneira de se aproximar das pessoas que moram aqui no Engenho Galileia. E nós trouxemos também serviço de saúde, serviço de assistência social. O sentimento é de reconhecimento de um cidadão brasileiro que se inseriu na luta pelos direitos dos trabalhadores do campo e que dedicou toda a sua vida a essa luta, a essa gente que ele sempre disse amava como se fossem todos uma grande família. Esses eventos que vêm acontecendo aqui na cidade, eventos voltados para a cultura e para o turismo, é um marco. Para mim é um marco nossa cidade porque a gente nunca tinha visto isso antes e graças a Deus a gente está dando aí o primeiro passo, os primeiros passos tão importantes para que Vitória de Santo Antão alavante de uma vez por toda dentro do turismo pernambucano. Vitória de Santo Antão